A balda tá meio oval, não tá não? Tá, tá bom, vai ali. Um brinde. Olha a sua. Peraí, 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 moço. Louca. Tem uma ali, metade, é a sua? É essa. Eita porra, vai. Eita porra, rapaz. Não manda a boca pra quem você quiser. Maroca, Maroca. Ó, do Cadu não vai cair nunca. É, passa a boca desse tamanho. Não, ele quer morder a porra do negócio. Não pode, tá bom, vai, deixa aí. É difícil, gente, o negócio vai se grudar. É Fernanda. Fernanda eliminada. É eliminada. Eliminada. Olha o que que o pessoal joga laranja. Vai, Jimmy, corre, caramba. Não, tá, Jimmy. Ó, mandou perigo. Pegou jeito agora, Jimmy. Pegou jeito, pegou jeito. Fudiu. Deu um dito pra gondizinha. Ó, como é que cai na sua ruga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Cláudia. Até mais, Cláudia. Vou cuidar a risada, gente. Abre mais, abre mais agora, vai ficar mais demonstrado. Não pode fazer com o lábio molhado. Aqui, ó. Não pode. Ai, gente, esse negócio de abrir mais é muito ruim. Maroca tá pensando, não quero sair nem morta. Vai, 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 vamos ver quem é o campeão. E a lupa, a boca do tamanho do Inverso. Nossa. Tchau, Maroca. Tchau, Maroca. Abre mais, abre mais. Quem ganha era um milhão e meio? É. Se você dá risada, você perde. Eu fui dar risada, eu vou mais aguentando. Não, não pode. Ele tem que... Tem que ficar lá. Tem que ficar lá. É isso aí. Ah, não, já não pode. Ah, mas não caiu, não caiu. Pegou a boca, ela pegou a boca. Até ele acontecesse comigo, eu falei. Não faz mal, não faz mal. Continua. Não quero, Gamora. Caiu! Logo é um desacordado. Abre, tem que abrir. Foi eu. Ó, e você vem com o negocinho e eu vou, entendeu? E assim por diante, você vai nela. Calma aí. Cara, incêndio é difícil. A Lena tá ficando craque. A Lena só morreu. Ah, não, Lia, a gente empatou. Ah, não, tá. É noite, hein, só. É noite, olha. Fica enganando. Fica enganando. Mas não dá. Fica enganando. Lena, tá fazendo check. Quem derrubar. Quem ganha. Quem derrubar, perde. Derrubar, perde. Ó, amor, não, vamos. Joga a sala, namorando. Joga a sala, namorando com a boca. Então vai. Joga a sala, namorando com a boca. Joga a sala, namorando com a boca. Joga o olho, você não. Meu, Jessica, a doutora é que você vai ter que passar. Tometa de novo, tometa de novo. Sabe por quê? Aí todo mundo brinca. Tá bom, vai. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Não ajuda. Não ajuda. Dezoito horas, beijando. Dezoito horas, você não pode ficar morrendo. Tem um minutinho que passar no papel. Ah, cai essa boca. Você quer passar? Morango. Você depois naquela chupada de lado. Ah, você quer ficar pedindo candu? Ah, eu acho que não tem. Acho que os dois, as pessoas que picam. Ah, eu preciso dela partir de nada. Mentira, candu. Não, não, não. Faz a boca, mentira. Faz a boca, você não concorda, de verdade? Vou começar de novo. Vamos começar de novo. Até ficar dois. Até ficar dois. É, então pronto. Vai, vai, Helena, vem. Eu já vou. Vou bater minha mão. Maroca, morango. Faz a boca, não, Dime. Eu não tô falando nada. Ela que tá louca. Isso do mesmo, tá? Dime, tá que ficar assim. E tira. Juro que é mentira. Vem, vem. Vem, Sérginho. Fica do meu lado. Abre mais, gente, pra ficar mais legal. Abre mais pra trás. Abre mais pra trás. Vem, Maroca, vem. Não quer beijar eu e o Esfé, não. Também. Já vou, amor. Deixa eu pegar mais uma. Dourado, não tá brincando. Que nojo. Nossa, vocês são tudo loucas. Fica assustível. Tô, Cadu, abre pra mim. Cadê, Cadu? Negocinho de rodar. Amanhã tem o que, gente? Cadu, quem eu queria beijar tá dormindo. Quem que você queria? Ah, o Will. Não, falei nada. Não, só porque você põe a mão na perna dele, Ele fica abraçando ele, passa a mão na bunda. Bora, bora, bora. Entre tantos e beijos. Vai. Ai, tá com medo da gente. Tá com medo da gente? Não, ele quer ficar perto da Maroca. Ah, bom dia, Brasil. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É mentira. Cadu, é mentira. Vai, você esforçou tanto. É, vai ficar aqui agora. Vou fazer questão de deixar cair. Tchau, tchau. Obrigado.